Vamos lá! Olha a onda, 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 olha a onda, vai te molhar, vai te banhar, vai te bair, vai te abalar. Molhou o seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou o seu pezinho, molhou todo o copinho, deixa que eu vou te jogar. Olhou o seu gostinho, olhou a barraquinha, olhou o seu pétisinho, olhou todo o copinho, deixa que eu vou te chugar Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é para Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é, mas é para O casidão andou, o maru disse senhor O casidão andou, o maru disse senhor Andou na prancha, cuidado que o baru vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o baru vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o baru vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o baru vai te pegar Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar, essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Sou um pirata, zúco e me vacaçam Vou navegar, compreendo agora dentro do meu capitão Capitão já cadê dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, 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 olha a onda Vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar, vai tacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chamar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te chamar Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, me separa Balança pra lá, balança pra cá Sacudiu, tremeu, é, me separa Capitão mandou Andou na prancha, cuidar do bar não vai te pegar. Andou na prancha, cuidar do bar não vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.